A gente viu aqui que realmente é preciso do deficiente procurar mais a independência, se desgarrar, não bruscamente, dos pais. Porque tem alguns pais que, fazendo esse acompanhamento imediato dos filhos, os filhos ficam meio constrangidos, meio sacanhados mesmo, aí não dedicam tanto na mortalidade. Então, quanto mais liberdade tiver, é melhor para o desenvolvimento do esporte. Eu como educadora físico, eu acho que foi de extrema importância essa capacitação aqui para nós, inclusive os paralímpicos que hoje precisam estar inclusos nas atividades esportivas, e, inclusive, as famílias estão inteirando da importância desses esportes na área dos deficientes. Então, eu como sou do Norte Minas, de Anuária, então, assim, eu vejo que lá não abraçaram ainda essa causa quanto ao esporte para deficientes. E com essa capacitação eu vou estar levando daqui de Itabira também, esse conhecimento, essa amplitude do esporte paralímpico. Foi de super importância, eu gostei muito. Primeiramente, eu quero agradecer a presença sua aqui no evento, porque quando nós falamos de esporte paralímpico, nós temos que ter essa atenção especial com a imprensa, porque ela ajuda na sensibilização da causa, ela leva a informação aonde essa informação deve chegar. E, realmente, eu, particularmente, gostei muito do evento hoje. Eu afirmo que o objetivo foi alcançado, a questão da sensibilização, a questão da levar informação para o público que, de repente, não tenha o conhecimento do que é o paradesporto, que não tenha o conhecimento das potencialidades dos nossos atletas deficientes. E tendo essa gama de profissionais que aqui estavam, e todos, pelo que eu pude perceber, ou pelo menos a grande maioria, terem saído daqui com o olhar diferenciado para o paradesporto, isso enche a gente de esperança, porque nós precisamos de mais pessoas mesmo sensibilizadas com a causa. Principalmente o profissional da educação, seja ele pedagogo, seja ele educador físico, para ajudar a gente nesta detecção do deficiente o quanto antes, para a gente trabalhar até mesmo essa questão da prontidão, da preparação cognitiva, da preparação física, da preparação psicomotora, para que essa criança, esse adolescente, quando ele chegue realmente para a competição, ele não fique assustado. E até mesmo para trabalhar as questões das frustrações. Não é porque é deficiente que tem que vencer todas, mas também não é porque é deficiente que tem que perder todas. Então nós temos que prepará-lo para as coisas que só o esporte, na sua magia, pode propiciar. Um prazer ter o Itabira, pela bagagem, pela qualidade, pelo envolvimento e pelo comprometimento que você tem com o paradesporto. A gente fica feliz, no primeiro a passar o Itabira, deixar essa bela impressão, e a gente conta com você, para que o esporte itabirano cresça cada vez mais. Eu que agradeço pelo convite, a Secretaria de Estado também do Esporte de Minas Gerais, o secretário Arnaldo, o SAP, em relação a essa oportunidade que foi dada. Eu acho que em relação às discussões aqui, eu acho que pontuamos muitas coisas interessantes, junto com o professor Van Dessy, mas para um melhor desenvolvimento do esporte paralímpico na cidade de Itabira.